O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho só para falar de três fragrâncias, três colônias da Avon da linha Aquaviber. Fragâncias bem refrescantes para os dias tranquilos, para os dias de calor, para os dias também frio, para os dias de ficar em casa, um pós-banho. São a linha Aquaviber da Avon. Eu tenho essas três fragrâncias aqui e quero falar um pouquinho delas para você. Essa aqui é a Chipre da linha Aquaviber, um perfume bastante refrescante, bastante verde, bastante floral, com uma pegada mais tranquila, com boa projeção e fixação. Tudo dentro de uma... ou de colônia, não esqueça disso. Ótima para um pós-banho. Essa aqui vem ser Jasmine Verbena, duas flores brancas ou polentas, que traz ali uma floralidade, que combina também realmente com um pós-banho, um perfume mais calmo. E tem esse cheirinho de flor, para você que gosta, a Levada, Jasmine Verbena, essas duas flores brancas magníficas da perfumaria. E o próximo é Nectarina e Flor de Pêssego. Então, você já entende que aqui é um perfume frutado. Aqui é um perfume floral, tá? Uma colônia floral. E aqui é uma colônia mais amadeirada, floral também, por conta que é um chipre, né? Todos têm um cheiro surpreendente. Aqui você vai encontrar um cheirinho mais frutado. É um perfume, um pós-banho muito agradável, da linha Aqua Vibe. A Avon continua mantendo esses perfumes na sua coleção, no seu portfólio. Continua mantendo no seu portfólio esses perfumes agradáveis para o dia-a-dia, para o solzão aí, para o calor. Perfumes agradáveis que têm essa Vibe, que vai te fazer muito bem. Perfumes para o banho, que têm essa 300ml com a volumetria, todos. Tem também outros da linha. Estou com esses aqui agora até o momento. E vim falar um pouquinho deles para você. Você já conhecia? Se você já conhece, ótimo. Para você que não conhece, fica aqui a dica para perfumes refrescantes. Realmente com uma levada para ficar em casa. Perfumes para o calor. Logo, logo, vocês vão com pouca projeção, fixação, porque é uma colônia, mas vai muito bem para esses dias, gente. Então aqui a gente vai continuar falando sobre perfumes e colônias também da Avon. Até a próxima, pessoal.